Tchau. 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 E eu me disse, o que é que você vai me fazer, meu poder, me dar a dar o corpo, o meu gore, me dar o meu banco, me pide, 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 me pide o que você pode fazer com as pessoas que estarem no seu corpo. O que você está fazendo? Você pode fazer o que você conhece. Você pode fazer o que você está fazendo. Você pode fazer o que você está falando. Você pode fazer o que você está fazendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá. Eu gostaria de dizer a eles, no meio, talvez o que eu não sou, ou que eles ouviram o repór-de-me, mas são muito brilhantes. Às vezes, eles nos dizem, mas eles não são. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Então, a gente que está fazendo isso, que é um bom. A gente não sabe como se fossem, mas não sabe como se fossem. Mas não sabe como se fossem. Mas não sabe como se fossem. E aí, a gente não sabe como se fossem. E aí, a gente, que é um bom. E aí, a gente tem que ficar aqui no mundo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que você quer dizer? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí